Nessa semana em especial, alguns reeducandos receberão a licença temporária alusiva ao dia das crianças. Estamos aqui com o Cisne, que ele vem explicar pra gente um pouco mais detalhes sobre a situação. Cisne. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, dia 12 agora, no sábado amanhã, os reeducandos recebem aí mais uma licença temporária. A licença temporária é essa, que ela é programada desde o início do ano, através de uma portaria que é confeccionada pela nossa juíza de direito da Vara Criminal, aqui de Rolim de Moura. Essa licença, ela tem a duração de sete dias, eles vão estar sendo liberados amanhã, a partir das seis horas da manhã, e tendo retorno programado para o dia 19 às 18 horas, que será no sábado que vem, de sábado agora, oito dias. E vão sair para essa licença um total de 55 reeducandos, e a nossa expectativa de retorno, assim como tem sido ultimamente, é de aproximadamente os 100%, que retorne no dia 19 às 18 horas. A própria portaria, ela já determina alguns pré-requisitos que devem ser seguidos. Não é o reeducando, para ele ter direito a essa licença, ele deve preencher a esses requisitos. Dentre eles, estão o tempo de permanência aqui na casa de prisão semiaberto, além do comportamento, né? A certidão carcerária dele deve ser boa, deve preencher a esses pré-requisitos, para que ele possa ser liberado, ter direito à licença. Esse comportamento, ele é analisado dia a dia, pela direção, pelo próprio plantão, e qualquer falta grave, média, que tenha o reeducando, ele fica impossibilitado de sair para essa licença.